Inovar está no nosso DNA. De ideia em ideia, transformamos o mundo. Curiosos, estudamos o céu e a terra. Inventamos da maneira de fazer fogo ao mundo digital. A nova fronteira é o DNA. A biologia é a ciência da vida. Ela estuda a estrutura, função, crescimento, origem e evolução dos organismos vivos e sua relação com outros organismos e com o ambiente. Para garantir a sobrevivência e o bem-estar, o homem desenvolve atividade de produção, distribuição e consumo. Esta é a economia. Mais recente, o desenvolvimento econômico precisou também ser sustentável. Assim, o homem vem buscando criar soluções ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Esses conceitos juntos formam a bioeconomia. Esse universo engloba inovações de produtos e processos biológicos nas áreas da biotecnologia industrial, saúde humana e agronegócios. Na era da bioeconomia, o Brasil tem uma grande vantagem. É o país com a maior biodiversidade do planeta. Mas transformar toda essa riqueza natural em desenvolvimento econômico requer uma agenda própria, a agenda da bioeconomia brasileira. É preciso aumentar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, modernizar o marco regulatório, consolidar a base científico-tecnológica, ampliar a infraestrutura laboratorial, estimular a cultura do empreendedorismo e inovação. Uma nova revolução industrial começa a nascer. O Brasil pode ser um líder mundial em bioeconomia. A mobilização empresarial pela inovação, MEI, liderada pela CNI, já está de olho no futuro. A linguagem dos negócios vai migrar do código digital para o código genético. Agora, inovar tem que estar, literalmente, no nosso DNA. Legenda Adriana Zanotto